O trabalho iniciou na Praça Central às 9 horas da manhã desta quarta-feira. O caminhão seguiu pela avenida, passando pelos locais de maior movimentação de pessoas. Do centro, o caminhão seguiu para o parque do bairro Alvorada. Agentes de saúde também vão fazer a sanitização com máquinas costais em locais onde o caminhão não tem acesso. O trabalho, iniciado hoje, não tem data para terminar. Nós vamos passar nos principais pontos de movimentação de pessoas, não necessariamente só em ruas, na frente de agências bancárias, supermercados, terminal rodoviário urbano, na frente da UPA, centro de saúde da cidade norte, postos de saúde, enfim, todas as áreas onde há movimentação de pessoas ou algum tipo de aglomeração, nós vamos passar esse virucida, que ajuda muito na eliminação do coronavírus. É uma atitude a mais preventiva para nós evitarmos a contaminação.